e tá piscando tá gravando salve salve dando continuidade aí nos nossos vídeos de hoje quinta-feira agora saindo da padaria indo para casa opa ai caralho obrigado obrigado tá um trânsito estranho mano e agora ele vai para a direita sem seta sem nada morro acima é foda titio o bagulho vem que vem berrantão os berrantes para cima obrigado a todos vocês por vir na minha garupa na confiança você cadeirante você que tem problema todo dia tem vídeo todo dia tem um rolezinho pode me esperar que eu tô chegando aí no seu computador no seu celular é nóis todo dia todo dia eu penso em vocês podem ter certeza o cara não trabalha aí não é estranho lá no estranho né mano tá frio aí né brina né brina né brina não se vai entrar diretor ou não então beleza Beleza, mano Caralho, o bagulho hoje aqui tá foda, hein, titio Se não abre, eu tenho que tirar o capacete Pô, não tá abrindo, hein, mano Opa, clébera tá lá Obrigado Movimentado a porta do condomínio, hein, mano Caralho, é difícil ver essas horas em casa É isso aí, bom dia, pessoal, mano Caralho, olha o diesel da porra, hein, titio Carlão Carroceria Não conheço o Carlão Carroceria Xê, ele vai virar esquerda também, o Carlão Carroceria Calma aí, titio Obrigado Olha lá, a casa do cara já tá tendo uma reforma, cê vê Não tem nem um ano, titio Não tem nem um ano, cê vê Ah, vou morar na minha casa Cê vai ter que ter manutenção Porque senão cê tá fudido, titio Tá o alligator, mano Ai, cacete Ai, caralho É, ali tem água e enferruja o piso Se ela já queria trocar o piso de novo Falei, não, filha Só se você pagar Então é isso aí, pessoal Valeu, valeu Muito obrigado pela atenção, pelo carinho Por ter vindo comigo aqui na minha garupa Até em casa Valeu, valeu Até o próximo vídeo Ai, deixa eu mostrar pra vocês de novo A minha jabuticabeira Que batata Ali jabuticabeira Se liga como é que ela tá bonitona O Willy Trouxe pra mim aqui Fã Fãzão Já me deu duas camisetas Lá do glorioso Juventus Eu vou mostrar minha mexerica também Tá aqui dentro de casa, ó Vou dar um trato na hora Vou tirar ela daqui Vou colocar lá também Aqui mais uma batata É Temos uma Uma plantação Valeu, pessoal Até o próximo vídeo